Hoje, cumpriu-se as Escrituras, o dia tão esperado brilhou no meio da noite. Hoje, o povo que andava na treva, a humanidade perdida e confusa, viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, para nós que temos de lutar contra tantas e tantas mortes, uma luz resplandeceu. Já dizia o Papa Bento XVI em 2006, ao acabar-me de ouvir o Evangelho de hoje, a palavra que os anjos, na noite santa, disseram aos pastores e que agora a igreja grita para nós, nasceu-vos hoje na cidade de Davi, um Salvador, que é o Messias, Senhor. Isso vos será de sinal. Achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Nada de maravilhoso, nada de extraordinário, nada de magnífico é dado como sinal aos pastores. Verão só o menino, envolto em panos, que como todos os meninos, precisa dos cuidados maternos. Um menino que nasceu num estábulo e, por isso, não está deitado num berço, mas numa manjedoura. O sinal de Deus é um menino carente de ajuda e pobre. Os pastores somente com o coração poderão ver que neste menino tornou-se realidade a promessa do profeta Isaías, que escutamos na primeira leitura. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi concedido. Tem um poder sobre os ombros. A nós também não nos é dado um sinal distinto. O anjo de Deus, mediante a mensagem do Evangelho, nos convida também a encaminhar-nos com o coração para ver o menino que jaza-lhe na manjedoura. O sinal de Deus é a simplicidade. O sinal de Deus é o menino. O sinal de Deus é que ele faz-se pequeno por nós. Este é o seu modo de reinar. Ele não veio como poder e grandiosidades externas. Ele veio como um menino necessitado de tanta ajuda. Não nos quer dominar com a força. Tirar-nos o medo da sua grandeza. Ele pede o nosso amor. Por isso se faz menino. Nada mais quer de nós, senão o nosso amor, o mediante, a qual aprendemos espontaneamente a entrar nos seus sentimentos, no seu pensamento, na sua vontade. Aprendemos a viver com ele e a praticar com ele a humildade, da renúncia que faz parte da essência do amor. Deus fez-se pequeno, a fim de que nós pudéssemos compreendê-lo, acolhê-lo e amá-lo. Querido irmão, querida irmã, Nesta noite tão santa, tão única, tão cheia de frescor. Como são comoventes as palavras do apóstolo da segunda leitura, quando diz, Olhe o presépio, escutem, Olhe a manginoura e preste atenção. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Ele nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mudanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Contemplando o presépio, podemos dizer isso que o apóstolo nos diz na leitura. A graça de Deus se manifestou, trazendo para nós a salvação. Por isso, abandonemos a impiedade, abandonemos as paixões mudanas. Querido irmão, querida irmã, o menino de Belém leva-nos a contemplar o incrível amor de Deus, que se preocupa até ao extremo com a vida e felicidade dos homens, e que envia o próprio filho ao mundo para apresentar aos homens um projeto de salvação. Nesse menino de Belém, Deus grita-nos a radicalidade e seu amor por nós, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer a nossa salvação. O presépio apresenta-nos a lógica de Deus, que não é tantas vezes igual à lógica dos homens. A salvação de Deus não se manifesta nos encontros internacionais, onde os dons do mundo decidem o destino dos homens, nem nos gabinetes ministeriais, nem nos conselhos de administração das multinacionais, nem nos salões onde se concentram as estrelas do cinema. Mas numa gruta de pastora onde brilha a fragilidade, a dependência, a ternura, a simplicidade de um bebê recém-nascido. Termino te perguntando qual é a lógica com que abordamos o mundo. A lógica de Deus ou a lógica dos homens? O que Deus faz? Ele assume a nossa realidade humana, entra no nosso mundo para salvá-lo. Essa é a lógica de Deus. E vem nos oferecer a felicidade eterna. Só Ele pode nos salvar. Então, Feliz Natal para você e para toda a sua família. A luz brilhou, a luz venceu as trevas e a escuridão. O sinal de Deus tão simples, tão pequeno, mas é o sinal da salvação, da luz que vence toda a escuridão. Um bom domingo, um bom Natal para você e para toda a sua família.